Nesse contexto, como é que fica a responsabilidade de cada um pelo mal que faz ao outro, já que o outro escolheu passar por isso? Sejam bem-vindos ao da Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Gente, todos nós somos um só. O outro também é você. É claro que cada parte da subdivisão da consciência tem uma determinada linhagem, e é essa linhagem que nos faz ter essa sensação de individualidade. Mas mesmo que essa linhagem tenha se começado a separar há milhões ou trilhões de anos atrás, ela continua sendo você. E não esquecendo que essa experiência nessa vida atual que a gente tem é apenas uma pequeniníssima parte daquilo que a gente experiencia. Todos nós que estamos aqui vivendo no planeta como seres humanos, a gente não nasceu aqui. O corpo passou a existir aqui, sim. A espécie humana passou a existir neste planeta, sim. Mas a consciência, não. E por isso, muitas vezes, muitas, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu diria, quando você vê algo, uma situação que é injusta, quando você vê algo que é absolutamente ridículo, como, por exemplo, uma criança sofrer algum tipo de maus tratos ou abuso, sendo ela uma criança sem ter nenhum tipo de responsabilidade com aquilo que está acontecendo com ela, nós não podemos esquecer que o único espectro, a única janela que a gente tem é esta vida. Mas existiram outras vidas, existiram outras encarnações, onde, muito provavelmente, essa criança fez algo com essa outra pessoa que está fazendo mal para ela agora. Ou até mesmo, que isso também é muito, muito provável, vocês os dois fizeram um contrato de almas para causar um determinado tipo de dor, depois de encarnados um ao outro, para que você possa aprender algo ou curar algo dentro de você. E sim, gente, isso é muito profundo. É muito, muito difícil você entender isso se você pensar só na vida como um ser humano. Se você acha que você é só um ser humano e que você só existe a partir do momento em que você nasce, então você nunca vai entender isso. Porque as camadas da existência são tão, tão profundas, as formas que nós nos relacionamos uns com os outros são tão, tão, tão diversas, que é impossível você dizer ou pensar que exista o que é o certo ou o errado, porque o conceito de certo e errado só é criado a partir da perspectiva em que você está neste exato momento. Por isso, você vê uma situação injusta acontecendo com uma criança agora, é claro que você vai se sentir mal, é claro que você vai sentir que é uma grande injustiça, é óbvio, é normal. Agora, isso significa que você tem que passar a ignorar isso, ignorar esse tipo de situações? Não! Aliás, muito pelo contrário. Essas situações que mexem conosco de uma forma profunda não são lições apenas para o ser humano que está passando por aquilo, são lições para todas as pessoas que assistem, são lições para todas as pessoas que veem aquilo acontecer. Um grande exemplo disso foi aquilo que aconteceu com George Floyd em 2020, por exemplo. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas já perderam suas vidas injustamente por causa do julgamento, por causa do racismo? Não dá nem para contar aqui, não é? Mas aquilo que aconteceu foi para abrir os olhos às pessoas, para que cada vez mais as pessoas se tornem mais conscientes. Por isso, essas lições transcendem as pessoas que estão vivendo aquela situação. É muito mais do que a vida dele, é a vida de todas as pessoas. É fazer as pessoas se humanizarem, aprenderem a entender o que é o senso de justiça. Agora, se a gente fica preso ao passado em relação a todas as coisas que foram feitas, todas as atrocidades que já aconteceram, se a gente ficasse preso nisso, ninguém conseguiria sobreviver. Aquilo que é importante é aprender, entender o que deve realmente ser feito. Como que nós queremos ser tratados? Como que nós queremos viver em sociedade? E isso nos leva a um outro ser que também se sacrificou pelo mesmo objetivo, Jesus Cristo. Quando se diz que Jesus se sacrificou para nos salvar, não é que a vida dele valesse mais do que qualquer outra vida. É a demonstração, é o gesto, é o entender aquilo que estava acontecendo, de tal forma que impactou todas as gerações seguintes. Esse é o sacrifício. A única diferença é que Jesus, ele se recordou de quem ele era. E por se recordar, ele estava tentando trazer essa luz para o mundo. Só que para que isso fosse efetivamente profundo o suficiente, ele precisou de sacrificar a carne. Porque ele sabia que ele era eterno. Por muito que isso doesse na pele. Por isso, isso de jogar e apontar o dedo e dizer quais são os culpados, é algo muito limitante. Todos nós somos culpados ao mesmo tempo que ninguém é. Porque nem todos estão conscientes o suficiente para entender aquilo que estão fazendo. Nem todos estão conscientes o suficiente para entender que viver pelo ego não é a resposta. E é por isso que esses sacrifícios acabam por ser feitos. São contratos entre almas que acontecem fora deste plano para que todas as pessoas que, quando estão aqui encarnadas, se recordem de quem são. Se recordem do que é justo. Se recordem do que é de fato amor. Porque é tudo, gente, tudo sobre amor. É tudo sobre amar. É tudo sobre verdade e autenticidade. Só que nós precisamos de recordar disso. Por isso, não se esqueçam de marcar as vossas consultorias espirituais e de buscar o vosso livro Fragmentos do Infinito, que está aqui na Amazon. O link está aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá.